Em nome da mídia, som a loja do povo, carreta, carreta mídia, som Fui buscar carinho, onde nunca teve Fui buscar o amor, vem com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o TNU dizer sim, cê não merece a consideração Mas manda localização É o que da mídia, o manhã do restaurante Porque eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, porra que o céu matou minha cara de palhaço Falou eu também, por ser te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o TNU dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí, porra que o céu matou minha cara de palhaço Falaram eu também, por ser te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porra com o céu matou minha cara de palhaço Falaram eu também, por ser te amo falso Falaram eu também, porra que o céu matou minha cara de palhaço E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Segura as psicose e a cachaça A impressão tá pesada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo Era pra ser você aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo Era pra ser você aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Erick da Mídia, o baiano estourado Alô RG, paletão! Carreta RG, paletão! Vigo ali com a mulher, Bertão! Alô, Bertão, tamo junto, rapá! Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei até o horror Só vou descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu vencei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só vou descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos Amor no quarto de ideia é igual a dois fugitivos É igual a dois fugitivos Amor no quarto, é igual a três fugitivos Se você quer que seja cheguei no pianinho E o cavalo está correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente dela Eu só queria um copo, um gelo com um negocinho dentro Que o vaqueiro tá sofrendo, rapaz Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Segunda manhã, o dia amanhecer Na ficha ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, eu chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei, 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 Sem lutar de esforço 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 Esse aqui é meu acerto Erro Agora acertei Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Veja minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos te trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Erro Esse aqui É meu acerto Oh 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 Erro Agora acertei Senhor Agora acertei Senhor Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Oh Só está lá Onde eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Buscar motivo Pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra com o céu Batou minha cara de palhaço Falou eu também Por cê te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você E com raiva de mim Pra tomar cachaça e beijar na boca Se a pressão mundial Agora tá achando que assim Só está lá o dedo Eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Com que eu tô indo aí Buscar motivo Pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porra com o céu Batou minha cara de palhaço Falaram eu também Pro cê te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porra com o céu Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Pra pôr meu nome Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Abraço Abraço Pra pôr meu nome Até o céu A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Veste os olhos Não tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Feche os olhos Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém Que se importe Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo No final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Éric da mídia O baiano estourado Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte Você tem muita sorte Então cuida bem Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Então cuida bem Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Muda logo Pra eu não mudar com você Muda logo Pra eu não mudar com você Eu tô tentando Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca Em boca de bala Mas não adianta nada Eu peço a minha sorte Posta do Um velho story Cursindo por aí Pra ver se responde Vem aqui Faz Faz Suas publicações Tão em mais Então faz Por favor Por favor Não deixa mais Eu ter notícias De você seguindo Sua vida É que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil Desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra te superar É que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil Desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra te superar É que eu ainda Eu peço a minha sorte Posta do Um velho story Cursindo por aí Pra ver se responde Vem aqui Mas Suas publicações Machuca mais Então faz Por favor Não deixa mais Eu ter notícias E você Seguindo sua vida E que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil Desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra te superar É que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil Desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra te superar É que eu ainda Sinto ciúmes Sinto ciúmes E não tá fácil Desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra te superar Ah 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 Do nosso passado Tão recente Do nosso passado Eu não tô pronta De superar Ah 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 Do nosso passado Tão recente E não tô pronta Pra te superar Sabe aqueles dias que você acorda Que a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma Só para esquecer mais uma Aquela que nem fez confeio Senhora, eu vou ligar o paletão lá na praça Pode beber, pode fazer fumar Hoje o corno vai comer Eu vou beber